Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar em cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Carvê e amor, são duas coisas que não servem frio E já percebeu, quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meio de mim venceu Coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar em cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Carvê e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Carvê e amor, são duas coisas que não servem frio Era padecido, só uma brincadeirinha Aí eu comecei a sentir o senhor de tu Arrimei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega, não Usa passo no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Dói só de pensar, nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apeguei Sua boca, jura eu tentei Senti ciúmes Mas eu já me apeguei Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Não 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 me apeguei Eu me apeguei E a minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa eu falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu me dirá Ser desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Carreta, pitbull, bora meu patrão, senhor, estamos juntos Presta onde há, macho Arruma suas malas que eu vim tirar você de reis daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou te tirar desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser minha mulher da minha vida Apaguei as fotos do meu celular A partir de hoje tu não é mais a barriga Jurei pra você não mais voltar A partir de hoje tu não é mais a barriga Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Mas me pego do nada olhando os fios e os braços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Ainda não superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lição Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Eu tento superar a nossa história Se arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Oração negra paredão empurra o sol meu filho Felipe Mato Pensa Aquele abraço Maio Mato Pensa Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só faz vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu sonava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado amor Se fosse você eu não comemorava Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu sonava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se você, você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se você, você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Tô aqui na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolô, me doçando ao baldo Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra você é um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até par de desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçar no convencível, segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto não pegava não Hoje nós podamos pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós podamos pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com um rolê no som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer numa alogueira Onde postaço tá no dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando com o vestígio, segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto não pegava não Hoje nós podamos pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós podamos pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Meu parceiro Bruno Salles, aquele abraço Médio Nilson, tamo junto, Médio Você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Pedi o dedo no olho pra chorar E por tempo querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade e eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome Depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por tempo querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada e eu não parava de ligar Fala a verdade e eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz do que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita, sofrência! Clínica, meu dente, a minha oficial Manda alusão pra galera, os beijos e me feste Tamo junto, aquele abraço Solta as importadas, acessórios, o melhor Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Ainda tô aqui dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus É sofrência É sofrência Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfoca, ciscas, ciscas e procurando o corte São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfoca, ciscas e procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Olê, olê Jones Vita chegou, bebê, toca meu filho Coragem, o barril, empurra-se embaixo meu filho Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfoca, ciscas e procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com o bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfoca, ciscas e procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Como se tu asfoca, ciscas e procurando o corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões truques Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Bora aí de divulgações Pra cima, meu filho, que é pressão Aciei, divulgações Gustavo, divulgações Cientista do grau, pequeno abraço, meu filho Bora Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Quando o valor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo se alguém me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Elixir entretenimentos Tiricatrios Lobo gripe A loja que me veste Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machuca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Bora, Zola, Cássio Rão Já selemos meu fotógrafo, tamo junto Barbearia talento ao meu oficial Bora, Boquião, bora, Ney Víde a som, a loja do povo Tamo junto Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Pegaria até a morte Pegaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcentro, sem mais esforço Tirar minha roupa com teus olhos E ter-se atonto com teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Bora, Renê Volta pra tocar, meu filho Manda a loucão pra rapaziada da santa Aquele abraço Bora, Lino Volta essa feira pra tocar Empurra, bora, Ney do Carvago Tamo junto Hora do elo Na da Lousão Especial Famizinho Produções Rodrigo Produções A parceria do sucesso Mesmo que me perguntasse Eu não afirmarei Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Quando você chega perto Eu me desconcentro Sem paz e esforço Tirar minha roupa com teus olhos Me deixa tonto com teus olhos E eu sem querer Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Manda abração pra galera do Portal do Arrocha Da história na Toca e Teste Tamo junto Meia noite Restaurante de esquina Mesa doze Meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar Sem começar a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E vou sentar um gole Da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Lucas Salles do violão Arrebenta meu filho Manda um beijão pra todos os meus fã clubes Da banda toca e desce Tamo junto Aquele abraço Eu falo que eu ia te dizer adeus Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E você dá um gole Da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Da sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor Toda sua vida e me amou Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Chá e lanche O melhor Tamo junto Bora ali, bora calma Se você não quer ela Então não atrapalha Aqui há passas e tem gente Esperando Você não quer ela Larga a mão E uma mulher desta Merece uma mão E te dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ligar embriagado Lembrando tudo que perdeu Quando menos esperar Quem vai estar com ela Sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Que ela faz gostoso Me chamando E essa é mais uma nossa Bora, Alisson Lima Meu parceiro Vitora Gal Gilberto Tamo junto Aquele abraço Se você não quer ela Então não atrapalha Que há passas e tem gente Esperando Se você não quer ela Larga a mão E uma mulher desta Merece uma mão E te dê carinho, amor e atenção Ao contrário de você Deixou na solidão Vai ligar embriagado Lembrando tudo o que perdeu Quanto menos esperar Quem vai estar com ela Sou eu Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto Fazendo amor Não vai te atender Vai te deixar chorando Fazendo amor O culpa é você Você não sabe o quanto E ela faz gostoso Me chamando Custa, serronde e divulgações Ele já viu esse roxinho em seu pescoço Que toda noite você só me vê do sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que tem outro peixe mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem, por isso toda noite você vem Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu amor Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu corpo Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Segura a pressão mundial aí, ó Mais uma que é hit A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Fazemos mil loucuras como amante Pergunta onde, com quem sai Mas nós compram miserificante É muito casal falando que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal falando que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Carreta desmantelo, meu parceiro já E se agibitamos o outro A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo e minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Fazemos mil loucuras como amante Pergunta onde, com quem sai Mas nós compram miserificante É muito casal falando que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal falando que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal falando que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado E de divulgações Para Alves, Elis e Detenimentos E Lirica Trios E de Empresário Forte Alô, meu parceiro Adelso Pagodão Meu parceiro Bacião Paredão Minha equipe Sérgio Grave Arrocha! Falei que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto E eu tento te dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Só basta você me ligar Que eu vou correndo Pra te encontrar Bateu saudade Eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo Tem contração Mas não basta você me ligar Que eu vou correndo Tem contração Mas não basta você me ligar Que eu vou correndo Tem contração Mas não basta você me ligar Que eu vou correndo Tem contração Essa é isso, fora! Tem contração Tem gente que é mais forte Que homem de véu Defina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que é mais rápido Que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço Bebo-ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca Com meu coração Se eu fosse um super-herói Seria um super-rei caída O meu super-poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Seria um super-rei caída O meu super-herói O meu super-herói É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Garçom, traz mais Outra equitomida Mais uma pra sofrer Não te esqueço É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Seria um super-rei caída O meu super-herói O meu super-poder É correr atrás de quem Só ferra com a minha vida Garçom, traz mais Outra equitomida Eu sofri demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai Nasce outra Lembra que depois A tempestade e o sol vem O que te faz pensar Que depois de você Não ia vir ninguém Vem A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boa tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boa tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Do ranking de amores A minha vida A cada roupa A cada roupa A cada roupa Que a minha mão Boa tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Do ranking de amores Do ranking de amores A cada roupa A cada roupa Que a minha mão Boa tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Do ranking de amores A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boa tira Se vai descendo a posição Do ranking de amores A minha vida A cada roupa A cada roupa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto